Programa Seguro. Oferecimento Porto Seguro Consórcio. Nós te ajudamos a alcançar o seu objetivo. Bradesco Seguros. Conte com a Bradesco Seguros agora e sempre. Sul América Saúde Integral. Para você viver melhor por inteiro. Zurich Seguros. Para quem ama de verdade. Boa noite. Mais um Domingo, mais um Programa Seguro. No programa de hoje nós vamos saber o que é a Circular 639 e as outras novidades que a Tóquio Marini tem para você, corretor de seguros. O Programa Seguro já está no ar. E para falar muito da Tóquio Marini, do seguro alto da Tóquio Marini, nós vamos receber o seu diretor de automóvel, o meu amigo Luiz Padial. Padial, muito bom você estar aqui com a gente novamente. Momento importante para falar do automóvel. Eu vou explorar muito de você aqui. Pode se preparar porque tem muita gente que está nos assistindo, bastante curiosa. Boa noite. Muito obrigado. Olá, Boris. Eu que agradeço imensamente o convite, novamente, de poder participar do Programa Seguro. É uma excelente oportunidade para a gente falar dessas últimas novidades da carteira de automóvel da Tóquio Marini. Afinal, realmente vai ser um ano com bastante desafio, cheio de emoção, muito intenso. E aqui nós, na Tóquio, já começamos com tudo, Boris. Então, tá bom. Nós vamos conferir o que você está falando, Padial. Ô, Padial, um ano, ainda o segundo ano difícil de mudanças, de adaptação, de mudanças de consumo, de utilização de veículos. Muita gente se queixa, muita gente dá risada. E eu, antes de gravar aqui o programa com você, fui olhar os números de automóvel da sua companhia, aquele que você tem a responsabilidade de achar as tarifas corretas. Eu fiquei surpreso. Qual é o segredo da Tóquio estar indo tão bem nesses últimos meses, principalmente no seguro de automóvel? Não me esconda nada. Ô, Boris, realmente o nosso desempenho na carteira de automóvel é espetacular, né? Até recapitulando, né? Acho que na última década, né? Eu lembro que a gente tinha aí por volta de 370 mil itens segurados. E a gente fechou agora, em 2021, com 2,3 milhões de veículos segurados. Quer dizer, é uma marca bastante expressiva, né? A gente se tornou aí a terceira frota segurada do país. E atingimos aí uma marca de 4 bilhões de prêmios de seguro, né? Isso, com certeza, é fruto de trabalho de todo mundo. O apoio, assim, imenso dos nossos corretores e assessorias, o que eu já deixo aí o nosso total agradecimento. Você sabe, né? Aqui na Tóquio a gente tem uma equipe bastante comprometida, de qualidade, assim, excepcional de profissionais. E também na nossa entrega, né? O nosso DNA é esse, né? A gente busca entregar tudo muito bem, tudo aquilo que a gente faz, o nosso produto, serviços, sinistros. Eu acho que isso, obviamente, aí com o passar do tempo, foi colocando a gente aí na vanguarda e uma carteira tão expressiva de veículos. Mas se eu tivesse que elencar mesmo um grande destaque, destaque, eu diria que a nossa estratégia de posicionamento de produto, ela foi bastante acertada, né? Então, essa estratégia, a gente vem aí ao longo dos anos, construindo um portfólio bastante diversificado, bastante amplo, para atender as necessidades dos clientes. E aí, Boris, eu te diria, não só as necessidades, mas principalmente para atender o bolso de cada consumidor. Então, acho que esse é o grande segredo. A gente fala muito disso, né? Acho que até mesmo em outras oportunidades, né, Boris? A gente teve esse bate-papo e eu acho que aí caminha o nosso sucesso. A gente fez uma segmentação aí bastante interessante e a gente tem produtos aí bastante acessíveis com um preço realmente muito bom. Eu acho que isso traz esse sucesso todo que eu estou comentando. Ô, Padiel, desculpe aqui a sinceridade. Essa subida da FIP, que foi uma grande surpresa, causada pela falta de veículos novos, fez com que os dados se valorizassem, em alguns casos, batendo os 30%. Os carros da Tóquio, os segurados da Tóquio, não sofreram esse impacto? Todo mundo aí olhando, as companhias se mexendo no preço e vocês segurando. Vamos aproveitar, estamos confortáveis com isso. Eu sei que tem muita responsabilidade tua, do Marcelo e tal, mas eu queria que você realmente desse essa opinião. qual é o reflexo efetivo realmente dessa subida de FIP, que está dando uma indenização muito maior às companhias terem que fazer, com a continuidade de um preço bastante satisfatório. Ô, Boris, de fato, se você acompanhar a IS média dos veículos segurados aqui na Tóquio Marina, a gente teve aí um incremento de 30%. Não é algo que você consegue imaginar num curto espaço de tempo. Mas acho que, antes até mesmo de falar da tabela FIP, eu gostaria de destacar uma característica muito peculiar da Tóquio Marina. A gente não faz mudança brusca de preço. Então, a gente tem uma constância, uma estabilidade. Isso é muito da nossa cultura. É algo que a gente não construiu à toa, até pelo tamanho que a gente tem hoje, a responsabilidade que a gente tem aí para colocar cada vez mais consumidores dentro do mercado brasileiro. Então, vocês têm vários exemplos. A gente já teve momentos nesse mercado, teve seguradores que saíram do segmento tal ou do estado tal, ou da cidade XPTO. Mas nós, na Tóquio Marina, a gente não. A gente realmente, quando a gente entra em um segmento, é pensando ao longo prazo, é pensando na questão sustentável do nosso negócio. E aí, com certeza, a gente viu esse movimento da FIP, como outros movimentos também impactam bastante nessa questão de risco. E a gente foi se adaptando. Acho que a grande vantagem nossa é que a gente é muito antenado. A gente foi fazendo esses movimentos. E posso te afirmar, Boris, a gente foi fazendo um movimento, talvez até antes que o próprio mercado, mas foram movimentos muito suaves. Então, acho que isso coloca hoje, e aí posso afirmar para vocês, a gente teve uma produção espetacular em dezembro. Foi a nossa maior produção da história da carteira de automóvel. E a gente começou realmente em janeiro muito bem. O que mostra que a gente estava com a estratégia correta. Também temos que fazer nossos ajustes, mas, de fato, essa constância faz com que a gente seja diferente e entregue algo de muito valor para os nossos corretores, que é essa estabilidade. Ou seja, se eu entendi bem, você, quando vai mexendo devagarzinho, o teu impacto numa perda de renovação é muito pequeno. E quando qualquer companhia faz uma mudança muito grande, ela tem um impacto de perda de itens muito grande. Esse é o que você está explicando. Exatamente isso. Entendi corretamente o que você está falando, Padião. Bom, Alice, está exatamente correto. O ponto importante também, se você acompanha todo esse movimento desde quando começou a pandemia, todo mundo falou muito de proteger a renovação. Verdade. E aí, inclusive, acho que o mercado todo agiu muito bem, mas aqui, eu te garanto, na Tóquio Marinho a gente fez algo excepcional mesmo, porque a gente está com os melhores índices de renovações da história. Estou aqui 15 anos na companhia. Então, vem um pouco disso, de como a gente conseguir segmentar o melhor preço possível, ser o mais justo possível. E, obviamente, com um amplo portfólio diversificado, isso faz que, em algum momento, quando algum cliente ou corretor está com alguma dificuldade, ele sabe que ele pode buscar na Tóquio Marinho uma opção bem ampla de produtos. E vai ter um que vai encaixar no bolso do cliente, pode ter certeza. Nós vamos falar bastante sobre isso. Padial, nós vamos para o nosso intervalo comercial. Na volta eu já tenho um segundo assunto para se preparar para engatar com você, tá bom? Nós vamos para o nosso intervalo comercial. Não saia daí que nós voltamos já, já. Estamos vivendo cada vez mais. Mais do que nunca, precisamos pensar na nossa longevidade financeira. Seja para cuidar da nossa vida, realizar nossos sonhos, garantir os projetos da nossa família ou pensar na sucessão patrimonial. Sabemos o quanto é importante ter a certeza de que as pessoas que nós mais amamos estão seguras. Por isso, há 185 anos, protegemos o bem mais precioso. Vidas. Planeje-se hoje para ter um futuro tranquilo amanhã. Conte com a gente. Você sabia? Só na Liberty Seguros você conta com o Cresça com o Digital. São diversas ferramentas que potencializam o seu negócio, aumentam a sua eficiência e promovem a satisfação dos clientes. Aceita o desafio de crescer com o Digital na Liberty? Então fale com o seu gestor de negócios, conheça nossas soluções digitais e venha fazer parte desta transformação digital. Você sabia? A Suhai Seguradora, única especialista no seguro de furto e roubo, aceita todos os modelos de motos, carros e caminhões, inclusive motoboys, motoristas de aplicativos, veículos rebaixados, tunados, esportivos, importados, blindados, veículos com mais de 20 anos e até veículos de coleção. Acesse e confira www.suhaiseguradora.com Área do corretor Novo Cotador. E esse braço aí? É, tá melhor, mas ainda não consigo trabalhar, né? Ainda bem que eu tenho o seguro de vida da Porto. Mas a Porto não é só pra seguro de carro? Tem pra carro, mas tem também seguro de vida. Tem até a proteção de renda por imprevisto, acidente que te impeça de trabalhar. Tem tudo. Tem renda pra todo tipo de imprevisto? Cara, isso nem a Porto tem. Eu não tenho tudo. Tudo? O próprio nome já diz. Seguro de vida, Porto Seguro. Alianse Seguros apresenta as caronas do seu Euclides para Cris. Quando eu comecei a jogar bola, eu contava com umas caronas do meu pai. Bora pro treino, menina. Pô, eu chegava na moral, era um baita caminhão. É, ter com quem contar faz toda a diferença. Que bom que agora eu faço parte do time Alianza, porque se algo acontecer com o meu carro, eu posso contar com uma das maiores seguradoras do país. Bora pro treino, menina. Seguro Alianza Alto. Pode contar com a gente. A paixão que te inspira é a mesma que te morre. Um sentimento que acelera o coração, mas que acalma a alma. É a liberdade, o vento no rosto, o arrepio a cada curva. Não importa o destino nem o estilo. O que importa é a paixão que você carrega sobre duas rodas. Iturã com seguro. O que te move, nós cuidamos. Você não precisa ser faixa preta em tudo. Mas quando precisar, conta com a gente. A Sompo Segura. Sompo, a seguradora faixa preta. Nós, corretores, somos anjos da guarda. Insisti muito por Carlos renovar o seguro. Ainda bem que deu certo, pois no dia seguinte, ele viajou com a família e sofreu um acidente na estrada. Cuidei pessoalmente de tudo. Acionei a seguradora, solicitei o guincho e garanti a segurança da família. Hoje, somos até parceiros de aventuras. E tem gente que acha que vida de corretor é só vender seguros. Se enganam, nossa vida é uma eterna e deliciosa aventura. Já imaginou um seguro de vida para pequenas e médias empresas? Rápido na implantação da pólice, com envio de documentação 100% digital. Sem preenchimento de proposta individual e DPS. Com possibilidade de aceitação de funcionários afastados. E com flexibilidade e benefícios para a empresa e funcionários. Tudo isso com a qualidade que só a Icatu Seguros oferece. Conheça o Icatu Vida PME. É importante pensar no futuro de quem você ama. Chegou a hora de você ter o novo Top Clube Bradesco. O seguro, amigo da sua família. Bradesco Vida e Previdência. Com você sempre. Estamos de volta com o programa Seguro desse domingo. Batendo um papo muito amigável com Luiz Padial. Diretor de automóvel da Tóquio Marini. Padial, o assunto do momento na carteira de automóvel. Nas mudanças da SUSEP. São as novas que eu vou chamar de oportunidades que vêm por aí. Eu vou ter novas modalidades de contratação. Vou ter o liga e desliga. Vou ter por quilometragem. Daqui a pouco nós vamos falar do auto econômico. Eu vou ter do carro compartilhado. Eu vou poder vender outros produtos dentro da carteira de automóvel. É claro que vocês têm uma experiência internacional. É claro que vocês devem estar, você principalmente, com o Goldman, debruçados em cima dessas oportunidades. Que eu chamo de oportunidade. Eu não acho que é ameaça. O que vocês já estão pensando? O que nós já podemos esperar, Padial? Não esconda nada, por favor. Vamos lá, Boris. Realmente, nós, seguradores, sempre estamos esperando. Temos o total interesse de ter mais flexibilidade, de poder criar produto. Então, uma das minhas responsabilidades aqui na Tóquia Marina é exatamente essa. Eu entendo, pensando na circular 639, ela atendeu essa expectativa de flexibilizar o seguro, de buscar, de fato, você conseguir ter coberturas segregadas, mais enxutas. E aí, nesse sentido, Boris, eu entendo que todo mundo sai ganhando, né? Os consumidores, corretores e assessorias e, obviamente, nós, seguradores. Acho que o ponto principal que a gente tem que deixar claro aqui, Boris, é que, de fato, essa nova circular, ela faz com que você possa incluir novos consumidores dentro desse mercado. Então, como que ela vai fazer isso? Obviamente, através de produtos mais enxutos. E eu acho que aí eu recomendo que todos os corretores leiam, porque vai ter muita novidade nesse sentido. Porque, como você bem mencionou, você pode ter uma cobertura segregada, você pode criar coberturas parciais, você pode ter uma franquia na indenização integral ou até mesmo um reparo exclusivo na rede referenciada, né? E, de fato, aqui a nossa expectativa, eu entendo que a Tóquio sai na frente, Boris, porque a gente aí, nos últimos 12 anos, a gente vem trabalhando fortemente na criação de portfólio amplo e de preferência de produtos mais enxutos, ou seja, com preços mais acessíveis, né? Por que eu estou comentando isso? Porque todos esses pontos já estão disponíveis para os corretores. Apesar de existir isso na circular, são pontos que já estavam aí de fácil acesso para o corretor. Então, é que eu chamo a atenção. Aquele corretor que aprendeu a atuar nesse segmento, ele também vai sair na frente, vai sair na frente com a gente, né? E aí, nesse sentido, eu acho que venho a coroar o lançamento que a gente fez agora em janeiro, que é o nosso auto econômico, que a gente juntou tudo que a gente tinha de melhor e eu acho que esse lançamento de todos que nós fizemos tem tudo para superar as vendas que nós tivemos até então. Eu vou voltar no auto econômico já já, mas eu queria, por exemplo, o setor de caminhões, né? É um grande problema, mas será que realmente na medida em que eu tenho essas novas possibilidades, que eu posso botar uma POS, como você falou, de até 50%, eu vou conseguir realmente, eu gostei do que você falou, trazer esses novos consumidores de seguro. Porque quando eu estou trazendo um Corolinha velho, que todo mundo já brinca que eu falo sempre, quando eu trago esse caminhão, eu estou trazendo um segurado para consumir seguro. Eu estou falando de uma residência, de um Vida, de um AP, de um Saúde. Você realmente acha que nós vamos poder enfrentar de cara com ferramentas? Hoje você tem informações, é tudo para você ter uma boa precificação, você sabe melhor do que ninguém isso daí. Posso ter essa esperança? O corretor que nos assiste pode ter esperança que nós vamos realmente trazer mais clientes para o nosso portfólio? Ô Boris, é o que eu trabalho há 20 anos, né? Já tenho 20 anos aí de mercado, eu tenho bastante convicção que a gente vai fazer essa diferença, né? Então, a gente já percebe todo esse portfólio que nós lançamos, a gente vê a entrada de clientes novos no mercado de seguros. E eu gostaria de realmente pegar esse gancho do caminhão, né? O segmento de caminhão, a Tóquio Marino sempre foi também uma seguradora bastante forte, né? A gente tem um portfólio bastante amplo no caminhão. Óbvio que tem um pouco mais relação com o pessoal jurídico e também com o seguro de frotas, né? Mas eu te diria que esse foi um segmento que ele não desacelerou na pandemia, pelo contrário, né? Então, a gente vê, diferente no segmento de passeio, que teve aí uma quebra na cadeia de subrimentos das montadoras, já o caminhão não, né? Então, a gente, de fato, quem acompanha a gente, os corretores que estão mais próximos, porque tem corretores que são mais focados nesse segmento, perceberam essa mudança. E, felizmente, te garanto, tá? A gente está crescendo aí a dois dígitos nos últimos dois anos. De 2020 a 2021, a gente cresceu dois dígitos nesse segmento de caminhões. Então, sim, é uma oportunidade e eu acho que tem muita novidade nesse sentido. A última que eu citaria é quando a gente lança aquela cobertura exclusiva de indenização integral, teve tudo a ver com o segmento de caminhão, tá? Te diria até dois segmentos. Segmento de caminhões e o segmento de motos. É impressionante como você percebe que esses são dois segmentos que eram carentes e que, automaticamente, quando você faz algum ajuste no produto, você atrai esse cliente para o mercado. Então, eu te garanto, a gente ficou bastante impressionado com a venda dessa cobertura de indenização integral, que é roubo, colisão, incêndio para indenização integral, para as PT, como a gente chama no nosso mercado. E esses segmentos se compraram bastante. A gente ficou bastante satisfeito. Eu fico muito contente com a tua análise, que bate realmente com a minha expectativa. Agora, vamos falar do auto econômico. Você já tentou falar, não deixei você falar. Parabéns. Eu acompanhei a live de lançamento. Parabéns pela audiência. O corretor realmente dá toque. O Marini está animado. Fala um pouquinho, afinal de contas, o que quer ser automaticamente? O que merece o auto econômico? O que merece destaque? Vamos lá, Boris. Realmente é um produto que a gente lança para substituir o nosso auto popular. Então, até para tentar resumir o máximo possível. Você viu que a live foi bastante extensa, com conteúdo bastante interessante. Então, eu segregaria assim, tem características que nós mantivemos, que tinham do auto popular e ou novas características. Para tentar explicar um pouquinho, vamos destacar as características que nós mantivemos no produto auto econômico. A primeira delas, Boris, não tem como fugir. Tem que ter um preço mais acessível. Isso eu posso te afirmar. A gente tem bastante experiência nisso. O auto popular tinha mais de quatro anos. Então, a gente trouxe isso para o econômico, que é um produto até 30% mais barato que os seguros tradicionais. Uma outra coisa que eu sempre chamo que tem que ir, é um grande diferencial da Tóquio Marini e sempre anda conjugado, é a facilidade no pagamento. Ou seja, a gente tem um conceito que eu chamo de mensalização. São 12 vezes sem juros no cartão de crédito, sem comprometer o limite. Então, esse é um grande diferencial. A gente tem isso. A gente percebe que para esse tipo de produto e segmento, a contratação é muito mais forte com esse tipo de tratativa. Um outro ponto super interessante é a questão de peças novas compatíveis. Então, esse é um item que a gente tem bastante experiência. Vou repetir. A gente só trabalha com peças novas compatíveis. Acho que essa feature do produto fez a diferença. Muita gente, às vezes, fica um pouco receoso da questão de peças usadas. A Tóquio nunca usou, não tem interesse de usar. E aí, a gente tem que destacar. Ela não é válida para item de segurança. Então, faz com que, obviamente, você trabalhando nesse tipo de situação, você consiga ter um preço mais acessível. E, por fim, destacaria, eu acho que um diferencial que a gente foi bastante feliz, que é o pague pelo tempo que ficou protegido. O que é isso? Então, apesar do seguro ter um ano ou você fazer essa contratação, além de ser um ano, você pagar de forma mensal no cartão de crédito em 12 vezes sem juros, você também pode cancelar ele a qualquer momento. Ou seja, quando o cliente desejar, eu vou devolver esse prêmio de forma proporcional. Então, eu acho que da segurança tem cliente que tem esse tipo de situação, de necessidade. E agora tem que falar das novidades, né, Boris? Eu falei tudo aquilo que a gente já manteve e agora vamos falar um pouquinho das novidades. Vamos fazer o seguinte, me ajuda, vamos manter a audiência. Segura um pouquinho, eu vou chamar o intervalo comercial e você vem com as novidades, porque aí a gente não perde ninguém que está super curioso. Pode ser assim? Com certeza, Boris. Vamos lá. Então, tá bom. Nós vamos para o nosso intervalo comercial. Tem novidades, então saia daí. E aí, galera? Belezuras e travessuras? Deixa eu falar uma coisa rapidinho aqui para você que valoriza o seu dinheiro. Você já pensou em adquirir um bem através do leilão? Pegar um carro para o seu passeio, para o seu trabalho através do leilão? Então fica a dica, a Sato Leilões sempre traz boas oportunidades para você. Acesse o site satoleilões.com.br, faça o seu cadastro e participe do próximo leilão. Quero ver você valorizando o seu dinheiro com muita segurança e tranquilidade. Dole uma, dole duas, dole três, vendido para você. Você sabia? A HDI agora conta com a proteção contra buracos. Por uma franquia de apenas R$ 120, os segurados estão protegidos contra danos nas rodas, pneu e suspensão. A proteção contra buracos é um novo jeito de cuidar do veículo. Que tal oferecer ainda mais tranquilidade ao seu cliente? Você sabia? Acompanhar o seu desempenho nas campanhas de venda é muito fácil. Na Casa do Corretor você encontra as soluções que os seus clientes querem e a praticidade que seu trabalho precisa. E ainda conta com a plataforma de campanhas para trocar pontos por milhares de prêmios, checar extrato de pontos e conferir a sua colocação no ranking. Acesse a Casa do Corretor pelo link icatuseguros.com.br barra Casa do Corretor ou pelo QR Code abaixo e acompanhe as suas vendas em apenas um clique. Toda família precisa de proteção. Por isso, é importante pensar no futuro de quem você ama. Mesmo se um dia você não estiver mais por perto. Chegou a hora de você ter o novo Top Clube Bradesco. Mais que um seguro de vida. Um companheiro para todos os momentos. Novo Top Clube Bradesco. O seguro amigo da sua família. Bradesco Vida e Previdência. Com você sempre. Ô, e esse braço aí? É, tá melhor, mas ainda não consigo trabalhar, né? Ainda bem que eu tenho o seguro de vida da Porto. Mas a Porto não é só para seguro de carro? Tem para carro, mas tem também seguro de vida. Tem até a proteção de renda por imprevisto, acidente que te impeça de trabalhar. Tem tudo. Tem renda para todo tipo de imprevisto? Cara, isso nem a Porto tem. Eu não tenho tudo. Tudo. O próprio nome já disse. Porto Seguro de Vida, Porto Seguro. Sul América apresenta Saúde Integral. Uma nova geração. Geração não tem a ver com idade. Tem a ver com identidade. Com bem-estar. Tem a ver com você. E com o jeito que você cuida. Do corpo. Da mente. Das finanças. Da sua saúde integral. Porque saúde é uma coisa só. Física. Emocional. E acredite. Financeira. Está tudo junto e conectado. Eles são. Você é. Sul América é geração saúde integral. Acesse sulamerica.com.br E faça o teste Sul América Saúde Integral. É para quem é cliente. E para quem não é. É para todo mundo. Você não precisa ser faixa preta em tudo. Mas quando precisar, conta com a gente. A Sompo Segura. Sompo. A seguradora faixa preta. Alianza Seguros apresenta as caronas do seu Euclides para Cris. Quando eu comecei a jogar bola, eu contava com umas caronas do meu pai. Bora pro treino, menina. Pô, eu chegava na moral. Era um baita caminhão. É, ter com quem contar faz toda a diferença. Que bom que agora eu faço parte do time Alianza. Porque se algo acontecer com o meu carro, eu posso contar com uma das maiores seguradoras do país. Bora pro treino, menina. Eu me identifiquei com a Joana desde o primeiro momento. A empatia foi imediata. Ela precisava alugar um apartamento, mas não tinha dinheiro pra calção nem enfiador. Sugeriu o seguro aluguel. Sem burocracia, em poucos dias ela já estava na casa nova. Mas no dia do aniversário da sua filha, perdeu a chave de casa. Fica tranquila que seu seguro cobra esse tipo de situação. Foi quando ela percebeu que essa tranquilidade não tem preço. Nessas horas, a gente percebe o nosso papel na vida dos clientes. Estamos de volta com o nosso último bloco do programa de hoje. Batendo um papo com o Luiz Padial, diretor de automóvel da Tóquio Marini. Padial, eu te interrompi, mas eu segurei aqui todos os colegas aqui com a gente, toda a nossa audiência, para ouvir quais são as novidades do produto. Vamos lá, Boris. Vamos falar, sim, das novidades do auto econômico. A primeira delas é o reparo exclusivo na rede de oficinas referenciadas. Isso vem de encontro do que a Circular 639 permitiu. Então, a gente entende que vai ser uma outra vantagem para ter um preço ainda mais acessível. E vale lembrar que essas oficinas têm a garantia de 36 meses, quando a gente leva nessas oficinas. Então, a gente entende que dá uma tranquilidade para vocês, corretores e os clientes, nesse sentido. E também vale lembrar que a gente tem facilidade no pagamento da franquia, no mínimo em três vezes. Um outro ponto que a gente já aproveitou, a gente, óbvio, vai aproveitar para tentar testar tudo que essa Circular permite, é a questão da franquia na indenização integral. Então, a partir de agora, nos cálculos do auto econômico, vocês vão passar a ver duas franquias. A franquia da perda parcial, que vocês já estão acostumados, e a franquia também na indenização integral. E a gente, de fato, entende que a gente tem um produto bastante competitivo, barato, que vai caber no bolso de todos os consumidores. Agora, vocês, corretores, vão buscar esses novos clientes e, com certeza, retenham aqueles clientes que estão com algum momento de dificuldade de pagamento. Ou, às vezes, até o segurado tem dois, três automóveis, ele quer baixar o custo total e ele dilui o risco também. Se ele colocar uma franquia na perda total, é eventual. Padial, nós estamos já caminhando aqui para o encerramento, mas eu queria que você desse, assim, uma mensagem. Estamos começando um ano, um ano que promete aí ter suas características, mas, se Deus quiser, melhor do que nós passamos nos últimos dois. Qual o teu recado para nós, corretores, empreendarmos esses novos tempos? Então, corretores, vocês podem ficar tranquilos, que a Tóquio Marini está antenada a todas as tendências do mercado. e a gente vai continuar trabalhando com as mesmas características, criando produtos diferenciados e também, obviamente, sempre tornando o processo de vocês mais fácil, mais automático. Então, a gente vê, quando a gente tem qualidade, obviamente, você tem menos trabalho para o corretor. Quando a gente tem facilidade de portais, facilidade no cálculo, a gente gera menos trabalho operacional para vocês, exatamente para isso, para que vocês possam buscar aí novos clientes e por aí vai. E vou dizer, contem com a Tóquio para todos os segmentos da carteira de automóvel. A gente entrou recentemente nas motos de alta e baixa cendrada, vendemos mais de 100 mil itens no ano passado, temos uma carteira muito grande de caminhão, aceitamos veículos blindados, pessoa jurídica, frotas. Ou seja, contem com a Tóquio Marini para qualquer negócio que vocês tenham de automóvel. Tenho certeza que esse ano vai ser muito melhor do que os últimos anos e a gente continua contando 100% aí com vocês, corretores, nessa jornada. Muito obrigado, Boris, novamente. Obrigado, Patial. Obrigado a você pela presença. Estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Eu gostaria de agradecer o seu prestígio e a sua audiência. E no domingo que vem, você já sabe, mais um Programa Seguro. Até lá. Programa Seguro. Oferecimento Porto Seguro Consórcio. Nós te ajudamos a alcançar o seu objetivo. Bradesco Seguros. Conte com a Bradesco Seguros agora e sempre. Sul América Saúde Integral. Para você viver melhor por inteiro. Zurich Seguros. Para quem ama de verdade.